E como podem ver hoje, vamos viajar até aos Estados Unidos da América, isto para recebermos o ilustríssimo João Barbosa, o João Barbosa que aceitou o meu convite de regressar, é uma presença constante no 16 Vórum, mas agora já há algum tempo não falávamos, mas o João regressa e é com muito gosto que o recebo aqui de novo para falarmos um pouco da sua carreira nos United States of America, como se diz e muito bem, e o João está naturalmente aqui com uma entrevista que me dá todo o gosto de fazer em português, embora seja para os Estados Unidos, e portanto fico muito contente, fico mesmo muito contente de receber o João, a quem desde já saúdo, e mando um abraço de facto aí para os Estados Unidos, para a nossa comunidade também representada pelo João, e claro, extensível à família. Por isso, João, vejo bem disposto, a minha primeira pergunta é evidente que será esta. Começou bem a temporada de 2022, para depois já vamos conhecer em detalhe, mas podemos começar por perceber se as coisas estão a ocorrer como tinha de expectativa, porque já houve uma prova, pelo menos, em Daytona. Bem-vindo, João. Obrigado, antes de mais, obrigado por me convidar para estar aqui outra vez. Não tem sido fácil, mas gosto muito de partilhar as experiências aqui dos Estados Unidos. Felizmente, como disse, a primeira corrida já foi feita, às 24 horas de Daytona, que foi a minha vigésima participação, e correu felizmente bem, embora o segundo lugar em Daytona salva sempre a pouco, não é? É o primeiro dos últimos, é isso? Não, eu não diria que é o primeiro dos últimos. Muitas pessoas associam a isso, mas acabar no pódio em Daytona já é um feito muito grande, porque todo o trabalho que a equipa fez durante o inverno, preparação, isso, é um reconhecimento do bom trabalho que fizeram, mas depois sabe sempre a pouco, porque está-se tão perto ali do primeiro lugar, que depois tem que esperar 365 dias para tentar outra vez ir buscar ali aquele relógio. Mas, claro, estivemos sempre bastante competitivos, infelizmente situações de corrida, que acontecem em 24 horas, tudo pode acontecer, mas o segundo lugar... Já vamos falar então. Que é o primeiro dos últimos, mas confesso que sabe sempre um pouquinho a pouco. Acredito que sim. Já vamos saber esses detalhes, mas eu lançava aqui um desafio ao João, apenas de voltarmos atrás um bocadinho no tempo, porque não tivemos essa ocasião de fazer um balanço de 2021. Eu pergunto ao João, porque houve essas modificações também na sua própria carreira, daquilo que nos pode partilhar da sua experiência de 2021, o que é que trouxe de diferente, como é que foi o ano de 2021 para o João Barbosa nos Estados Unidos. Para depois fazermos então aqui a passagem para 2022. Exato. O 2021 começou até bastante bem, também com outro segundo lugar em Daytona. Depois fizemos mais três corridas e o programa chegou a essa altura e parou. A protetivar-se as situações decidiu-se não continuar. Mas, felizmente, este ano conseguimos pôr o programa todo de pé outra vez e é para fazer o programa completo do IMSA para a classe LMP3. Estamos, acho que, um pouquinho melhor preparados do que estávamos o ano passado e isso pode ser bastante bom a nível do futuro do campeonato das próximas corridas. Penso que pode ser bastante interessante para aquilo que são os nossos objetivos durante este ano. Muito bem. Então vamos falar, já que está lançado já o tema para 2022, recordo-nos só, o João está no LMP3, como dizia muito bem, no campeonato de IMSA. Qual é a equipa? A equipa com que está a correr? E quem são os seus colegas de equipa? A equipa é a mesma equipa do ano passado, que é a Stony Pritch Motorsport, que eles são baseados aqui na Florida só três horas daqui de minha casa, o que é excelente. Portanto, posso ter um convívio, digamos assim, muito mais próximo com eles e visito-os várias vezes e isso também ajuda. E, claro, o meu companheiro de equipa para a época toda vai ser o Lance Wilsley e tivemos aqui nas 24 horas da Itália. O reforço. Dois reforços muito jovens, dois pilotos muito bons, muito jovens, um com 18 e outro com 21 anos, pilotos com relativamente pouca experiência no que se refere à endurance, mas já com uma aptidão e muito talento, que achamos que seria uma boa ajuda para tentarmos atingir os nossos objetivos e eles portaram-se realmente muito bem. O Malte Jacobson, como o Sebastian Prio, que ganhou a Porsche Cup aqui nos Estados Unidos. fizeram um excelente trabalho nas 24 horas. Agora, a próxima corrida irá ser as 12 horas de Seabring. Ainda não sabemos exatamente qual deles vai ser, mas seja qual for o piloto, acho que vamos estar bem suportados com essa ajuda extra. E pode-se dizer daqueles casos em que ficaram embeldecidos a ouvir a experiência que o João pode transmitir, porque são uma diferença de gerações, não é? Entre uns e outros e o João, com o seu conhecimento e a experiência, eles devem ter ficado... Exatamente. Eu penso que lhes consegui transmitir muita das minhas experiências e da minha informação, o que eu achei que era bonéfica para eles, para terem um primeiro contacto com a corrida de 24 horas, com Daytona, com tudo que se passa aqui. E acho que correu bastante bem. Eles fizeram um excelente trabalho, não fizeram erros. Correu tudo como planeado e, além disso, foram bastante rápidos. Portanto, correu tudo muitíssimo bem para a primeira experiência deles com 61 carros em pista em Daytona, que foram muitíssimos este ano. E com o trânsito, os DPI's, os GTD's, tudo ali à mistura. E nós estamos, digamos, no meio para eles. Foi uma experiência que eles não se vão esquecer tão cedo. Eu falei com eles depois da corrida e eles ficaram realmente... Primeiro, a adorar a Daytona, a experiência, e depois tudo aquilo que eles aprenderam em apenas 24 horas, que lhes vai ser muito bonéfico para o futuro também, claro. Tenho a certeza que sim. João, e antes de olharmos especificamente na parte final sobre as 24 horas de Daytona, perguntavam em relação ao Campeonato IMSA, que já percebemos aqui, é a mesma equipa do ano passado, sabemos quem são os colegas de equipa. Onde é que estão os objetivos para esta temporada, a nível da equipa, para não valer a pena falarmos a nível individual, porque os resultados individuais traduzem-se no resultado da equipa. É para a conquista do Campeonato de LMP3? Onde é que estão as vossas bases, pelo menos objetivos? Sim, o objetivo é agora para as 12 horas de Sebring, claro, vamos tentar... O ano passado tivemos um ligeiro problema que nos tirou a hipótese de lutar pela vitória, mas vamos tentar lutar pela vitória em Sebring. Depois, as corridas mais curtas, também, claro, o objetivo vai ser lutar pelos primeiros lugares e, quem sabe, tentar lutar pelo Campeonato, claro. Muito bem. Aqui perdemos um pouco a imagem, mas continuamos a gravar, portanto, estou convido que o estado desse lado também ouviu-me bem, não é? João? Exato, peço desculpa. Ok, não, acontece aqui. Ok, já está de regresso e muito bem. Ô João, e falando agora especificamente da sua 20ª, não é? Foi aquilo que eu fixei de início, 20ª participação, portanto, nas 24 horas de Daytona. Correto? É verdade, é verdade. O que é que esta teve de frente? Eu não tenho feito muitas contas, mas fizeram questão de me lembrar que eu ia participar da minha 20ª corrida aqui em Daytona, apenas nas 24 horas, porque corri aqui em outras corridas também, claro. Portanto, faz-me lembrar, realmente, há quantos anos em que eu já caia ano, porque o tempo passa a correr quando nos estamos a divertir, como se costuma dizer, passa a correr e uma pessoa ainda há, por ela, 20 anos passarem assim tão rápido. É verdade. Ô João, e como é que as coisas começaram por correr logo desde o ROWAR? Como se diz, o R-O-A-R, as coisas correram logo nisso, ficaram com a ideia logo de a afinação ter sido alcançada rapidamente e perceberam que tinha um bom setup para a corrida? Sempre percebemos que tínhamos um carro competitivo, infelizmente, as condições meteorológicas não foram as ideais, porque foi um fim de semana tanto no ROWAR como durante a corrida em que choveu bastante, estava muitíssimo frio. Tínhamos algumas coisas que achámos que podíamos melhorar, mas infelizmente as condições meteorológicas assim não permitiram, mas foi igual para toda a gente. Apesar de termos um carro competitivo, acho que podíamos ter tentado melhorar um pouquinho mais. faltava-nos ali um pouquinho de velocidade ainda para o carro que acabou por vencer a corrida, este ano como no ano passado, mas tivemos muito perto, muito competitivos, mas faltou-nos só um pouquinho de velocidade para tentar disputar mais taco-a-taco a vitória com o carro da Rally & Scott nº 74, mas acho que sabemos onde é que podemos melhorar, infelizmente faltou-nos a velocidade, o nível em pista. João, e a nível da sua performance, conseguiu manter sempre um andamento constante deste que entrou para o carro, teve algumas situações que teve mais dificuldade em lidar com a questão do trânsito, como dizia muito bem, mas com a sua experiência sabe naturalmente como fazê-lo, mas quer-nos falar um bocadinho dos seus turnos de condução? Os meus turnos foram bastante bem, eu senti-me sempre muito à vontade, apesar das temperaturas muito frias que estavam e ter mais dificuldade, mas como toda a gente, em ter os pneus à temperatura ideal para se começar realmente a explorar mais o carro. Depois há sempre algumas situações mais inesperadas, tive um contacto com um dos BM GTDs durante um dos meus turnos que infelizmente fui penalizado com um drive-thru, mas que acabou por não nos penalizar assim muito, mas lá está aquela competição entre GTDs GTDs e LMP3, tudo pode acontecer. Eu pensei que ele não tinha visto, meti o carro, os GTDs normalmente não nos facilitam muito a vida porque acham que vão perder tempo, portanto, ali uma interação que não corrompou muito bem, mas foi apenas, foi a única durante 24 horas, o carro não teve nenhum problema de maior, portanto, é sempre complicado porque não depende só de nós, e é isso que temos que ler muito bem em Daytona, não só aquilo que estamos a fazer, mas aquilo que os outros poderão vir a fazer e tentar estar sempre um ou dois passos à frente do acontecimento que nem sempre acontece, mas são situações de corrida. E os turnos de noite, porque também, além de todas as especificidades que nós conhecemos do traçado, mas à noite é ainda mais complicado e, portanto, nós temos essa percepção, este ano há alguma coisa para acrescentar em relação ao turno noturno? Não, nada especial, eu acho que até que há uma ideia um pouco errada a dizer que a noite fica mais difícil, mas antes pelo contrário, porque parece que tudo acalma um pouquinho mais durante a noite, até os tempos mais rápidos costumam ser feitos durante a noite, que é quando está mais frio, não está tanto sol, portanto, tanto o motor como o carro trabalha melhor nessas condições e tudo se passa super bem e é excelente guiar à noite em Daytona, a pista tem uma iluminação muito boa, há só uma ou duas curvas que realmente não têm muita luz, mas durante as 24 horas uma pessoa habitua-se e realmente não faz muita diferença guiar de dia, de noite, mas à noite há sempre aquela, quando nos vêm chamar para nós irmos às três da manhã, sentar no carro e guiar, sobretudo quanto a temperaturas que me estiveram zero graus centígrados, aquela viagem da Motorola até ao pitlane não é a mais agradável, mas é uma maneira de acordar, mas de qualquer maneira a noite é até bastante mais tranquila do que o dia, na minha opinião. Muito bem, Osmão, e a sua opinião sobre o IMSA em si, estando do lado com um dos participantes, mas do lado de fora e fazendo uma análise, acha que é um campeonato que está mais uma vez a florescer? Qual é a sua opinião? Temos aqui os LMPDs, portanto temos aqui também os protótipos, não é? O GTD, qual é a sua opinião que pode partilhar connosco em relação a este campeonato americano? A minha opinião é que, sobretudo a partir do próximo ano, que este vai ser um dos melhores campeonatos a nível mundial de sports cars. Não há dúvida que a direção que a IMSA teve em adotar um conceito um pouquinho diferente dos hypercars com estes LMDHs, ou o que se vai chamar os GTPs no próximo ano. Acho que é realmente uma fórmula excelente, apesar dos custos subirem muitíssimo comparados com o que são este ano, são custos ainda muito mais acessíveis do que se teria que ser com um hypercar e portanto, tantos construtores estão a mostrar muito interesse. E acho que vai ser um campeonato excelente, vai ser realmente um campeonato que tem um futuro nos próximos pelo menos cinco anos assegurado, com excelentes corridas, com muito envolvimento dos construtores e vai ser um dos campeonatos em que não tenho dúvida que toda a gente vai querer estar presente. E em relação a este ano, deu já para ver aqui também algumas lutas interessantes nesse grupo dos carros da frente, também essa a sua opinião, ali aquelas dos DPIs, aquela situação, tudo com bons motivos de interesse, sabendo que em 2023, como dizem muito bem, ainda vão haver mais, mas para já 2022 promete ser um bom ano. Sim, eu estou ansioso por 2023, porque acho que vão ser lutas espetaculares e vai ser um campeonato dos melhores que os últimos tempos para ser assistido. Este ano, infelizmente, é um ano de transição. Já do ano passado, para este ano, houve algumas equipas que saíram, outras que puseram um carro extra já a preparar o próximo ano, mas infelizmente é um ano de transição em que não há grandes evoluções. Portanto, as equipas que estão na frente são sempre as mesmas, ali e há uma luta entre 3, 4 carros, apesar de não ser mau, está longe daquilo que seria o ideal e que vai ser em 2023. Tenho certeza que sim. Teve a ocasião de trocar algumas palavras com o Filipe, o Filipe Albuquerque, que era o outro português, eram só vocês os dois? Exato, sim, mas como neste momento estamos em categorias diferentes, estamos em sítios de paddock diferentes, as pessoas acham que estamos sempre ali todos juntos, mas com as nossas atividades e com os horários diferentes de um e do outro, acabamos por não nos encontrarmos assim tantas vezes como isso, mas claro, sempre que estivemos juntos, corremos juntos há alguns anos, portanto, é sempre uma boa oportunidade, embora ele esteja agora noutra equipa completamente diferente. Exatamente, e também ficou na segunda posição, portanto, os portugueses ficaram ambos na segunda posição. Ok, faltam só um pouquinho, como se costuma dizer, exatamente. João, a minha última pergunta tem a ver naturalmente com a experiência também de corridas, mas a nível de Portugal, está a aproximar-se ou não à altura em que o vamos receber de braços abertos e correr aqui em Portugal, fazer algumas presenças, a preparar o terreno, ou é algo que o João, que já pensou com isso e já falámos sobre isso em anteriores vezes, é algo que não faz parte dos seus planos, é United States e até ao fim, o que é que nos pode dizer em relação a essa possibilidade de o termos aqui a correr, portanto, um piloto com um palmarês que existissem, neste caso, o Ritício, seria um grande prazer recebê-lo cá. Pois, eu também gostava bastante de correr em Portugal, como ainda nem conheço a pista de Portimão, portanto, é para ver a quantidade de tempo que já não corro aí. Claro, eu gostava sempre de fazer uma corrida ou outra aí, como é lógico, voltar e ver os meus amigos e velhos conhecidos das corridas, mas, sinceramente, correr aí, digamos, fazer um campeonato inteiro e isso não estou a ver isso acontecer, não vejo muitas hipóteses disso acontecer realmente. Mas uma presença pontual, um convite daqueles extemporâneos vêm aqui fazer parte da nossa equipe? Sim, isso, por que não? Estou sempre aberto, desde que me convidem para correr, seja praticamente em qualquer coisa, eu quase digo sempre que sim, não é? Mas, adoro correr, adoro as corridas, sempre fiz isto praticamente a minha vida toda, portanto, é uma coisa que ainda tenho muito prazer em fazer enquanto tiver prazer e enquanto achar que ainda estou minimamente competitivo, planeio ainda fazer durante algum tempo. Fica aqui o convite para quem esteja a ver e que tenha essa oportunidade de convidar o João Barbosa que vai ser um reforço extra. Minha última pergunta, é mais a nível pessoal, perguntava-lhe em relação aos seus herdeiros, portanto aos filhos, eu pergunto-lhe se além de fazer aqueles desenhos fantásticos nas suas botas que ficam maravilhosos e que ficam sempre com um detalhe sempre a acrescentar de cor, bem engraçado, pergunto-lhe se também já vem aí essa geração nova, Barbosa, prontos para correr, mas a nível de formação feita nos Estados Unidos. não, não me parece, não me parece, sobretudo o mais novo, não vejo muitas possibilidades, o mais velho agora cada vez mostra mais interesse nas corridas e em correr, portanto é um caso em estudo, mas neste momento ele está na universidade, tem que se focar nos estudos e depois com algum tempo e poderemos ver se poderá haver alguma hipótese de fazer algumas corridas, mas nada de muito profissional neste momento, temos que, ele já tem 18 anos, está a começar já um pouquinho tarde, mas de qualquer maneira para se divertir, acho que não poderá fazer aí qualquer coisa. E em relação às... Diga-lhe-lhe. Jeito não lhe falta. Não tenho dúvidas. Ele é nos carros, temos e até nos simuladores e tudo, tenho visto da maneira que ele anda e tudo e ele tem, primeiro tem o gosto e depois tem muitos de jeito, portanto, acho que se ele fizesse alguma coisa que poderia ser bem sucedido, vamos ver. E em relação à esposa, nunca mais a conseguiu convencer a meter-se no carro ao seu lado depois daquela experiência que ficou tão visível dos sustos que ela apanhou ou ainda há hipótese de numa outra altura com um outro carro diferente voltar a tê-la ao seu lado? Acho que essa hipótese ficou completamente anulada logo na primeira porque depois disso ficou praticamente impossível ela sentar-se ao lado seja de carro que for em pista. E não trocam? Ela não o põe assim ao lado para depois apanhar esse susto como pesa ela? Não, porque aí já não ia eu, não é? Já não sentava ao lado. Muito bem. João Barbosa, só agradecer que de facto se mantenha com esse espírito jovem dá um gosto de falar consigo porque parece que está a começar agora a correr de facto e fico muito grato de o receber aqui também e ver que a sua experiência já está a passar para a nova geração. Mas dou-lhe os parabéns pela fantástica carreira que construiu sólida uma carreira com muito sucesso aí nos Estados Unidos longe de nós mas perto do nosso coração nunca nos esquecemos de si e portanto ficam os votos que tudo continua a correr bem e da nossa parte todo o gosto em recebê-lo de novo quando vier aqui a Portugal para então assim ter aqui uma proximidade diferente a nível de competição. Por isso abraço João obrigado e venha de lá então agora é Sibring não é? 6 horas ou 12 horas? São 12 horas em Sibring 12 horas e que vem vir finalmente a tal vitória para mudar o sabor que ficou do segundo lugar de Daytona é isso? Não é bem igual mas já ajuda Obrigado João olha um abraço muito obrigado do tamanho do nosso Atlântico para aí e naturalmente boa sorte e um excelente ano de 2022 João obrigado muito obrigado obrigado pelo convite e teremos que fazer mais vezes realmente foi um interregno bastante grande mas vamos ter mais oportunidades com certeza estamos aqui à sua espera um grande abraço João obrigado uma boa noite obrigado a todos obrigado obrigado a todos